Falha de Nonato, vai levando, espera o goleiro sair e faz 1 a 0 Remo. Contra-ataque paraense, Elinho recebe de Cuca e faz mais um, olha aí, 2 a 0 Remo com categoria e calma. E o Elinho tá demais, agora ele disputa com o Lele, encobre o goleiro Dida e faz o terceiro, que golaço, 3 a 0 Remo. E olha o Elinho de novo, ele avança pela direita e cruza para a Cuca, ajeitar e marcar um golaço, 4 a 0 Remo. E o Cruzeiro parece perdido, mas não está morto, Mário Tilico recebe de Cerezo e faz o gol de honra cruzeirense, 4 a 1. Mas o Elinho aproveita a falha de Célio Lúcio e vai fazer o quarto dele no jogo para definir o placar. Olha que moleza, final, Cruzeiro 1, Remo 5. Ontem pelo grupo principal em Curitiba Fluminense, Paraná, Lira bate a falta, Antônio Carlos faz de cabeça, 1 a 0, Flu. E começa a reação paranaense, a do Wilson recebe na esquerda, cruza para a cabeçada de Denilson, 1 a 1. Já nos descontos do primeiro tempo, a defesa do Flux se atrapalha, Tadeu aproveita a sobra para virar o jogo, 2 a 1, Paraná. No segundo tempo, o zagueiro Antônio Carlos falha feio, veja só. E Carlos Alberto Dias deixa do Wilson livre para fazer mais um 3 a 1, Paraná Clube. Aí o Fluminense perde o rumo, o ataque do Paraná faz linha de passe na área tricolor e a do Wilson fecha a goleada. Paraná 4, Fluminense 1. Gol! Gol, Paraná! Em Porto Alegre, o São Paulo vence o Internacional, Ailton é lançado, ganha de Argel na corrida e toca na saída do goleiro Sérgio. Sérgio não saiu, bateu, gol! E veja por outro ângulo, o gol do Ailton a 4 minutos do final. Inter 0, São Paulo 1. São Paulo! Em Salvador, o Bahia pressiona o Grêmio desde o início. Rivelino recebe de Paulo Emílio e coloca no canto, 1 a 0, Bahia. No segundo tempo, Nilmar cruza da direita e Marcelo desvia de cabeça. Final, Bahia 2, Grêmio 0. Hoje no Caio Martins, em Niterói, Botafogo e Guarani. No início do segundo tempo, Luizão bota o Guarani na frente. Olha aí o gol de Luizão, 1 a 0. Mas aos 33 minutos, Túlio de cabeça, de Peixinho, empata o jogo e passa a dividir com amoroso a artilharia do campeonato. 17 gols cada um. Final, Botafogo 1, Guarani 1. No Maracanã, Vasco e Flamengo. Na cobrança do escanteio, Sávio cabeceia para trás e Gelson completa. 1 a 0, Flamengo. No último minuto do jogo, Vasco pressiona. O cruzamento da esquerda encontra Valdir na área para empatar o jogo. Valdir, Vasco 1, Flamengo 1. Final. No Morumbi, Palmeiras e Corintianzinho, cobra escanteio. Evair faz meio sem jeito. Palmeiras, 1 a 0. Agora o Evair é derrubado na área. É pênalti. Ele mesmo vai para a cobrança. Palmeiras, 2 a 0. Boa tabela entre Marcelinho Paulista e Daniel. Que antes de tocar por cima, passa por 2. Palmeiras, 2, Corintianzinho. Evair toca. Roberto Carlos deixa Zinho na cara do gol. Izinho faz 3 a 1. Cláudio centra. Wilson Mano falha. Evair faz o seu terceiro gol no jogo. Palmeiras, 4, Corinthians, 1. Resultado final. O Corinthians enfrentou o Santos. Tá bom? Vamos lá. Obrigado.